E aí 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 O que é que tem a distância dele, mano? O que é que eu caio, mano? Não sei se eu chego na palha de vocês. Pegou, pegou. Ele tá com o Adão roubado, mano. Agora que a Chase é muito longa desse bicho, velho. O Blade reassura isso. Ele volta, hein? Tem 3 de avançado, não tem? É, 3 de avançado. Dá pra vocês pouparem o Adrena, cara. Me gusta a minha ajuda e pumps. O Gen do 7 tá avançadaço. Já pegou, já. É, 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 é. É, 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 é. O cara tentou me tirar desde o início da partida e não conseguiu, mano. o Blade... É, 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 é. É, 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 é. foi monstro, mano. É, o Wesker voltou insta, né, velho? Ajuda! Nossa, ele não pulou janela, mano, caralho! Quando eu jogo de Singularity, quando eu uso o poder assim, eu não consigo ver uma palha de uma janela, eu preciso pular ou quebrar, mano. Esse cara aí é frio, mano. Porra, mas nem eu acreditei nesse Fake Window, mano. Caralho, o cara tá me zonando aqui na Sheck, mano! O cara botou todas as bolas dele aqui, velho. Por que ele não usa as bolas pra dar TP, velho? Será que ele não sabe que dá pra fazer isso? Oh, Deus abençoe. Obrigado por tirarem a bola. Essa Singularity é fofinha, mano. Check Spots? Porra! Ah, ele sabe, mano. Ele não é garoto, não, velho. Caralho, tiraram de novo de mim a bola! Ah, achei que ele ia dar Double Back, mano. A Red Light dele sumiu por um segundo. Esse cara é malandro, mano. Caralho, tiraram de novo de mim a bola. Como uma janela, velho. Passa de volta a cabana, velho. A Singularity tá em apuros, mano. Aí, aí aquele cara, mano. Ajuda! Singularity Adeptor! Ah, eu achei que ele tinha dado fake, mano Ah, eu achei que ele tinha dado fake, mano Ah, eu achei que ele tinha dado fake, mano Ah, eu achei que ele ia atacar o poder Será que ele gave o blazer? Nossa! Ai, caralho Ah, eu não queria dar sedex A balançada proibida Vou aumentar isso aqui 3 gen avançado Perdeu o túnel, ficou nervoso Perdeu a pressão Ah, eu devia ter ficado no loop e fiz merda Não pegou, mano! Ah, dá muito lisa, velho Não tem como Uuuuh, adrenalina for the boys 2 all gods Ih! 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 Ih, no ar to hide? No ar to hide não, no e out Meu Deus, sem no e out, cara Caralho, ele escutou minha hada, mano! Ah, minha, velho Ah, minha, velho Ah, minha, velho Uuuuh, nice Caralho, Ania Fiz a boa com essa lanterna, mano